Olá pessoal, eu sou o Fernando da SoGames e hoje eu vou trazer aí pra vocês três sites pra vocês aí se inscreverem e conseguirem alguns jogos aí pra poder fazer live, tá bom? Mas antes de passar aqui pra vocês os sites, pessoal, eu vou pedir aí pra vocês que deixem o like, tá? Se você ainda não segue o canal, siga o canal e ative as notificações pra tá recebendo aí mais conteúdos como esse, tá bom? Então vamos lá, pessoal, os sites que eu vou mostrar aqui são sites que são certos contemplar as pessoas que se inscrevem nele, tá? Pô, Fernando, então quer dizer que se eu me inscrever eu já vou ganhar? Não, vai depender de alguns requisitos Mas os sites que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar que realmente eu peguei e ganhei alguns jogos deles, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui lembrando, pessoal, que eu só pego jogos pra consoles, tá? Eu não pego jogo pra PC porque o meu PC é fraco e não vai rodar os jogos Mas tem uma vantagem muito grande pra quem tem PC que roda os jogos É bem mais fácil ganhar os jogos de PC e tem uma grande variedade, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o primeiro site que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó Anote aí, ó, o ouvinte, tá bom? Aí aqui, pessoal, você vai ter que fazer um cadastro e tal Se vocês quiserem depois aí que eu mostre aí com mais detalhes Eu posso trazer um vídeo depois aí mostrando pra vocês Então aqui, ó, eu vou acessar aqui com a minha conta da Twitch, tá bom? E aí ele vai entrar nessa parte aqui E aqui tem alguns filtros, tá? Que você pode colocar e eles vão mostrar os jogos para vocês, tá bom? Também, se quiserem que eu mostre como é que é esse filtro, tudo direitinho Ou especifique cada site aí, cadastro É só deixar aqui embaixo no comentário que eu posso fazer um vídeo específico de cada site, tá, gente? Esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês somente Três sites que vocês podem conseguir jogos para estar fazendo live, tá bom? E comprovar aqui que realmente eu já peguei jogos nos três sites, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, gente, ó Tá vendo aqui, ó, ó Três jogos entregues, tá? Aí aqui tem vários jogos aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó O jogo que tá assim Claro Esse jogo eu posso clicar aqui e obtê-lo imediatamente, tá, gente? Eu não preciso ficar aguardando pra ver se vai aprovar, não Esse que tá escrito obtê-lo agora Se eu clicasse aqui, eu pegava esse jogo imediatamente, tá? Esse site aqui Muitos jogos é dado imediatamente, tá? Ah, Fernando, e esses que estão apagados? Esses que estão apagados é porque, no caso, eu ainda não me qualifiquei pra poder pegar esses jogos Fernando, e como é que é isso? Deixa aqui no comentário E aí eu vou trazer todas as especificações pra... Como é que faz pra adquirir determinados jogos, tá bom? Então vamos lá, pessoal Esse aí é o primeiro site, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês E aqui, ó Peguei aqui três jogos já desse site Vamos para o segundo site, então, pessoal Segundo site, pessoal É esse aqui Mesma coisa Você vai ter que fazer um cadastro Dentro do cadastro você vai colocar quais as plataformas que você trabalha Ele vai verificar o seu desempenho nas plataformas E aí ele vai poder... Você vai se candidatar aos jogos E aí, dependendo do seu canal, ele vai liberar ou não, tá bom? Esse aqui, pessoal, ó É o K-Malek, tá? Também vou deixar aqui o... O link aqui do site, tá? Na descrição Pessoal Deixa aquele like aí Ajuda o canal, tá? Tô tentando mostrar aqui pra vocês Alguns sites pra vocês conseguirem os jogos Do mesmo jeito que eu tô tentando ajudar vocês Me ajudem aí Deixa o like, tá bom? Então, pessoal O esquema aqui, tá? É diferente Aqui você vai se candidatar aos jogos Ó, vou mostrar aqui rapidinho Ó, vários jogos aqui E aí aqui, ó Vou mostrar um aqui rapidinho Tem escrito assim, ó Solicitar Depois que você solicitar Aí vai ficar aqui, ó Chaves Ó, nenhuma chave foi oferecida a você Então, quer dizer Eu não tive nenhuma chave pré-aprovada Mas você já pegou o jogo aí? Já aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Um, dois, três, quatro jogos Gente Lembrando que tem site que você tem que mandar a cobertura depois Quer saber mais sobre isso? Deixa aqui no comentário que eu posso explicar isso Isso é muito importante Você entregar a cobertura do jogo Pra depois poder ganhar mais jogos Tá bom? Então, pessoal O segundo site é esse aí O queimalha Eu vou deixar aqui O link na descrição Tá bom? Vamos então aí Pro terceiro e último site Pessoal Lembrando Deixa o like, hein? Gente, esse aqui é o Terminals.io Tá? Terminals.io Também vou deixar a descrição aqui Nos comentários, tá? Gente, esse aqui é o site Que eu mais ganhei jogo Inclusive ganhei jogo Antes do lançamento Sim, já peguei jogo, gente Antes dele ser lançado Pô, Fernandinho Como é que faz isso? Faz o cadastro no site Aí aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tem vários jogos aqui Os jogos que tiverem com esse botão aqui vermelho Escrito solicitar Você pode clicar aqui E solicitar o jogo Tá bom? Pô, Fernandinho Você também já ganhou jogos desses? Já Falei aqui, ó Aqui do lado, ó Direito Todos esses jogos aqui, ó São jogos que eu já ganhei Lembra que eu falei O lance da cobertura? Cobertura tá aqui Quer saber mais sobre isso? Deixa aí no Nos comentários Que eu vou deixar aí Vou trazer um vídeo especificando tudo Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, gente Ó Quantos jogos eu já peguei aqui? Deixa eu ver aqui Minha chave Acho que é aqui Ó Todos esses jogos aqui, ó Eu ganhei Tá? Ó Se você ver Esse mês aí, ó Olha só O Gollum foi lançamento Amnésia Bunker lançamento AEW Luta para Sempre lançamento E Layers of Fear Ou Camadas do Medo Tudo lançamento Todos esses Esses quatro jogos foram lançamento aqui Eu recebi na data do lançamento O Fear eu recebi aí com 15 dias depois de lançado O O AEW eu recebi antes do lançamento E o Amnésia Bunker antes do lançamento Aqui, ó Pessoal Olha só Quantos jogos Eu ganhei nesse site Ó Um, dois, três Vários jogos Ainda tem uma segunda parte Quando aparece assim, ó Isso aqui foi negado pra mim, tá? Aqui também negado Deu it Ganhei esse É Isso aqui foi negado Mas Viu aqui, ó Um, dois, três Quatro Cinco Cinco, né? Cinco, seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze jogos Que eu peguei só nesse site Então Esse aqui é o Terminais E eu também vou deixar aqui O endereço na descrição Então, pessoal Espero que esse vídeo ajude vocês aí Pessoal que tá começando Eu sei que é muito difícil Inclusive Eu não tenho comprado muitos jogos Agradeço aí Muito, muito Principalmente o site Terminal, tá? Que tem Volta e meia Tenho pego de jogo aí, ó Mês passado Só mês passado Foram quatro jogos, tá? E vai muito, gente Do seu canal Conforme o canal vai crescendo Você vai recebendo aí Jogos melhores Tá bom? Então, pessoal Não esquece Deixe o like Segue o canal E qualquer dúvida Ou se você quiser Que eu faça um vídeo detalhado De cada site desse Deixe aqui no comentário Tá bom? Eu espero que isso aí Ajude vocês Meu nome é Fernando Da Só Games E eu vou ficando por aqui Valeu! Tchau! 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 Tchau!